No tag de volta, hein, gurizada? Vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre um assunto sério, cara. Eu sei que muita gente critica aí o jogador Tiago Santos, mas hoje aconteceu uma cena lamentável no treino do Grêmio. E eu vou mostrar a cena aqui pra vocês, uma imagem um pouco forte, né? E também comentar sobre o que aconteceu. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês, gurizada, que o vídeo aqui tem uma proposta pra vocês. Que querem ganhar grana, né? Eu sei que tem muita gente que já ouviu falar aí da Blaze, né? Que é um site onde vocês podem fazer uns jogos ali e ganhar uma graninha extra. Que é uma graninha que dá pra não ser somente uma graninha extra, dá pra ser a sua renda, né? Obviamente, por conta e risco, mas eu tenho uma oportunidade pra vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é de um robô que vai te ajudar dando sinais onde vocês só vão apenas copiar e colar. Cara, eu sei que você já deve ter ouvido sobre isso, mas é certo. É um robô que ele acerta 90%. Então, gurizada, vocês indo jogando na manha, recebendo sinais e colocando ali na Blaze, vocês podem sim ganhar muito dinheiro. E eu tô recomendando isso porque eu garanto. Eu não ia recomendar aqui algo que não fosse valer a pena. Então, o link vai estar aí na descrição. Tem o combo, né? São de dois games, que é o Double e também do Crash. Vocês que nunca jogaram na Blaze, vocês podem sim se aventurar e conseguir ganhar dinheiro apenas copiando e colando, fazendo aí os seus joguinhos diretamente na Blaze com este robô. Então, entra no link e vai lá, garante já o seu robô da Blaze. Então, vamos ver a cena. Lembrando que essa cena aqui foi gravada pela Fabiola Tilly, lá da Rádio Pachola. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, gurizada. Só pra contextualizar. Foi numa dividida do Edilson, né? Lateral Edilson, que tá voltando aí a treinar. O lateral Edilson deu uma dividida ali, chegou um pouquinho forte no Thiago Santos, que o deixou aí com o joelho lesionado no momento, né? Deu um desconforto, deu uma dor muito forte, muito intensa. Ficou alguns minutos no chão sem conseguir levantar. Porém, depois de um tempo, ele se recuperou, né? A informação que se tem é que ele recuperou, depois voltou a jogar, né? Voltou a treinar. Mas, ficou um pouquinho ali, deu uma mancada. Não tava 100% ainda. Não se sabe se realmente lesionou, não foi feito ainda o exame. Não foi falado, né? O que aconteceu após o treino, mas a informação que se tem é ele sentiu, saiu um pouco, depois voltou a treinar, jogou um pouco, um pouco de dor, mas treinou. Beleza, gurizada? Então, a informação é essa. Thiago Santos acabou aí se machucando no treino com o Edilson. Thiago Santos que deve, né, em breve estar saindo do Grêmio. Não tá sendo muito bem querido pela torcida aí há um bom tempo. E agora acabou se lesionando. Muitas pessoas estão aí até zoando, né, cara? Lá no Twitter. Twitter é uma terra sem lei, né? Twitter é uma terra sem lei. Então, o pessoal lá tá zoando, falando que o Edilson agora é ídolo e coisa do tipo. Eu acho, cara, ridículo esse tipo de brincadeira, né? Mas, enfim, melhoras aí pro Thiago Santos. E, cara, se o Thiago Santos for sair do Grêmio ou não for sair, a gente não vai querer o mal de ninguém, né, gurizada? Então, é isso aí que eu digo pra vocês. E vamos lá. Deixa o likezão, te inscreve no canal e não te esquece. Quer ganhar grana, quer fazer dinheiro na Blaze? Cara, eu tenho uma barbada pra vocês. Garante já o teu robozinho aí da Blaze, que tá aí na descrição e no link fixado no comentário. Valeu, falou! Tchau, tchau!